Super normal, tá? Na verdade, os pródumos, que é a fase onde vai começar as contrações mais intensas, elas iniciam normalmente com 35 semanas. E toda atividade física que a gente faz proporciona essas cólicas e vai proporcionar essas fisgadas, essas dores, e é justamente isso que a gente quer. Por isso que caminhada é tão importante para o trabalho de parto, porque a gente vai amolecer esse colo do útero, fazer esse bebezinho descer e fazer com que você tenha um parto um pouquinho mais rápido, né? Então, assim, super importante, continue, não pare. Inclusive, durante a caminhada, tá sentindo cólica, tá sentindo contração, estimula, não pare. É justamente o que a gente quer, não precisa se preocupar absolutamente nada, porque isso é totalmente fisiológico. Não, é muito comum, né, galera, depois da relação sexual, depois da atividade física intensa ou até mesmo dos próprios exercícios que vocês estão fazendo lá do meu canal, né, aquela sequençezinha, é super comum a barriga ficar dura, é super comum vocês sentirem um pouquinho de cólica, porque vocês estão trabalhando a musculatura que a gente chama de assoalho pélvico. Quem aí realiza os exercícios de pomparismo, que também são super indicados para gestante, que também tem uma playlist imensa lá no meu canal para vocês fazerem esses exercícios, que vão ajudar até na fase do expulsivo, na hora do parto. Então, é super comum a resposta da contração muscular ali do assoalho pélvico vai ser exatamente a cólica e as contrações de treinamento, que é essa pseudo-barriga dura. Se não vem acompanhado de sangramento e, inclusive, detalhe bem importante, depois da relação sexual pode também ter sangramento. E essa é a primeira pergunta que a gente faz quando chega lá na maternidade e a gestante fala, Ai, eu estou sangrando. Teve relação sexual? Teve. Então, provavelmente foi só devido à relação sexual mesmo. Então, fica bem tranquila, continua, não é para parar. Eu sei que a relação sexual na gestação é um tabu, inclusive a gente pode fazer uma live só sobre o tema, porque os homens aí têm uma dificuldade imensa no assunto, depois que as mulheres ficam grávidas parece que eles não querem mais nada. Só que é de extrema importância a relação sexual durante a gestação e os orgasmos mais ainda, porque vai aumentar a produção de ostocina, que é o que a gente quer, que vai ajudar você a desencadear o trabalho de parto. E outro fator também é o próprio esperma masculino, que faz o amolecimento do colo do útero, que ajuda no trabalho de parto normal. Então, orgasmos e relação sexual durante a gestação é tudo de bom. Só é contraindicado se realmente você tem algum descolamento ou tem algum problema, e o médico daí sim, ele mesmo vai falar, ó, não pode relação sexual durante esse período. Se não, pode, gata, beleza? E é super comum, fique tranquilo. Sim, é exatamente nessa época de 34 semanas para 35, que a gente inicia uma fase que a gente chama de pródumus, que é uma fase onde o bebezinho começa a colocar a cabecinha ali em cima daquele colo do útero, começa a encaixar, pseudo encaixar, e esse colo do útero vai amolecendo. Lembra do colo do útero? Que eu falei para vocês aqui, ó, tá? Então, é exatamente com 35 semanas que esse colo do útero vai começando a amolecer. Então, quando vocês fazem atividade física, a gente libera inúmeros, inúmeros hormônios. E um deles é o citocina, é o cortisol, o hormônio do prazer, o hormônio endorfina, e todos esses hormônios. E esses hormônios, eles vão diretamente influenciar no colo do útero, e vai fazendo o amolecimento desse colo do útero, provocando a cólica. Então, muito comum depois a atividade física dar essa cólica menstrual, e é exatamente isso que a gente quer. Por isso que a atividade física, caminhar, fazer os exercícios na bola e tudo, ajuda tanto a dar o start do trabalho de parto, porque esse colo do útero vai amolecer. Então, galera, isso daí, gente, tem a ver com o nervo ciático, né? Famoso nervo ciático, que o nome correto dele não é esse, né? É piriforme o nome dele. E sim, infelizmente, muitas gestantes têm, sim, pinçamento do nervo ciático, devido ao aumento da curvatura lombar, e isso pode se agravar. Então, eu indicaria você procurar aí na sua cidade, ou um personal específico pra gestante, ou um pilates, ou alguns exercícios de fisioterapia relacionados ao alongamento de piriforme. Se você quiser algumas dicas, depois me chama no direct, que eu posso passar algumas dicas pra você de alguns alongamentos, pra não deixar isso piorar, porque sim, já é o início do pinçamento do nervo do piriforme. Não temos nenhuma comprovação científica. Até hoje, eu fui pesquisar sobre isso, porque eu realmente não tinha conhecimento acerca, e não encontrei nenhum artigo científico que comprove que a fibromialgia pode interferir no parto normal. Na verdade, o que eu encontrei foi o oposto, que devido à liberação de hormônios que a gente tem durante o trabalho de parto, principalmente o da relaxina, que vai estar super em alta. O corpo, ele vai deixando ali todas as articulações leve, livres e soltas, e os pontos de tensão da fibromialgia são liberados durante o trabalho de parto, e inclusive tem alguns outros artigos que mostram que a fibromialgia melhorou depois da gestação. Como eu já vi várias mulheres aí, elas conseguiram ser curadas. Na gestação, a gente cura muita doença, e a fibromialgia é uma delas, tá?